Entrevista. Bom, dizer aqui também aos amigos parceiros que estão conosco nas redes sociais, pelo canal do YouTube, as emissoras interligadas que retransmitem o nosso jornal, obrigado pela sintonia e você aqui conosco nesta manhã de terça-feira sete de novembro de dois mil e vinte e três, conforme a gente anunciou, eu tenho pra participar junto com a gente o vice-prefeito da cidade de Olinda, Márcio Botelho, onde gentilmente nos atendeu aqui o convite e vai bater um papo junto com a gente, desde já o nosso agradecimento, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal do Portal de Prefeitura, vice-prefeito. Bom dia Rodolfo, bom dia a todos os ouvintes do Portal de Prefeituras. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês conversando um pouco sobre política. Bom, a satisfação é nossa, certamente pra falar em um âmbito mais de bastidores propriamente dito, mas também de como está hoje a sua atuação como vice-prefeito, tendo em vista já aí a repercussão desse desdobramento, a sua saída da base governista do prefeito professor Lopécio. Em algumas ocasiões, Márcio, a gente chegou a ouvir essa saída como de repente não concordando com um posicionamento, uma forma do próprio prefeito, mas indiretamente se fala claramente de bastidores, se fala de repente de um nome natural seu para de repente ser o representante do grupo político do prefeito. Nos conte pra gente, certamente já falou muito pra muita gente, mas vou eu aqui tentar puxar algo novo. Certo. É realmente, Rodolfo, a gente, com pouco surpresa, né, com a atitude do prefeito, professor Lopécio, em tentar nos apagar aqui na cidade. A gente vem trabalhando, né, eu tô no segundo mandato de vice-prefeito aqui na cidade de Olinda, né, com muito orgulho, essa é uma cidade que eu nasci, nasci no hospital do tricentenário, fui e tive a honra de ser batizado na igreja de São Pedro, e a minha primeira casa foi na Avenida Presidente Quêne, então a gente conhece, né, muito, tem muita propriedade de falar da cidade de Olinda. E já vinha acontecendo, né, em alguns, já vinha acontecendo em alguns momentos, esse tipo de retaliação. Isso começou praticamente dezembro do ano passado, onde alguns amigos, familiares colocaram os autodórios na cidade, né, desejando um feliz aniversário, que eu faça aniversário no dia 16 de dezembro, e daí então eu já senti que tinha algo no ar, né, já tinha algum tipo de retaliação, perseguição. Pra você ter ideia, Rodolfo, no carnaval, a gente, tinha algumas, algumas, algumas orquestras, né, que a gente indica para os bairros, pra fazer parte da festa, né, carnavalesca pra alguns artistas, e todas as minhas orquestras, né, pedidos meus foram cortados. Eu fiquei sabendo que foi o próprio prefeito que autorizou a cortar todas as orquestras, todos os pedidos meus na Secretaria de Patrimônio e Cultura. Então já começou no carnaval as retaliações. E isso veio se acentuando, acentuando quando eu me enfilei ao PP, o Partido Progressista, né, e quero aqui agradecer, mandar um abraço também ao amigo Eduardo da Fonte, e também ao amigo Lula da Fonte, que estão no comando do PP aqui em Pernambuco. Então já senti essas, essas retaliações. E isso foi acentuando, né, acentuando cada vez mais. Hoje chegou o ponto, Rodolfo, de as pessoas, os cargos comissionados, ou contratos, se curtiram a foto minha, tiraram uma foto comigo, publicaram no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social, no outro dia não vai nem trabalhar, que será exonerado. Então, tá nesse, nesse pé aqui na cidade de Olinda. Então a gente fica triste, né, porque quem sofre é a população, a gente tá aqui pra ajudar. Eu fui eleito também pelo voto popular, voto do povo, tenho a minha parcela de contribuição, né, nesse, nesse processo. Vamos, vamos partir então, é, de passado, do passado. A política, a arte da política, ela, ela fala do hoje, mas visando o amanhã. E foi prometido, lhe foi articulado, lhe foi colocado como um projeto futuro, o seu nome, como esse possível representante, assim que, de repente, o prefeito, não pudesse mais, legalmente, né, porque a justiça eleitoral não permite, né, dois mandatos seguidos, pra ser esse nome no grupo político, e aí isso não aconteceu? É, Rodolfo, a gente vinha trabalhando essa possibilidade. Claro, o prefeito, ele, em nenhum momento, ele chegou a dizer ao Márcio, você vai ser o meu sucessor, mas todos os trabalhos, todas as especulações tinham, vinha nesse sentido. Tanto é que, por duas vezes, eu deixei de ser candidato a deputado estadual, né, pra apoiar a esposa do prefeito, que, né, por duas vezes ela não ganhou as eleições, e mesmo eu tendo o nome, né, por pesquisas internas, o meu nome teria sido o nome mais indicado pra pro pleito deputado estadual, né, pelo um grupo político, por uma fidelidade, a gente compôs, né, e resolveu que a esposa do prefeito seria a candidata pelo, pela situação. Mas, felizmente, ela não foi eleita, né, o povo não reconheceu o trabalho dela, e mais ou menos foi nesse sentido que a gente veio trabalhando. Claro, e aí, pode não ter ocorrido explicitamente esse comprometimento, mas o que a gente observa dentro de um bastidor de política e um vice leal, como certamente você aparentou ser nesses dois mandatos, comprometido na gestão, empenhado e tal, é natural, a não ser que seja um desejo próprio de não querer concorrer, ou algum outro empecilho, que seja, né, o nome, né, colocado a disputar. Inclusive, como o senhor traz aí agora há pouco, é, abriu mão de uma disputa, né, pra o legislativo, inclusive o próprio município não tem hoje, formalmente, um deputado estadual, né? Você não pode dizer que a Olinda tem um deputado estadual. E outros municípios com uma população bem menor conseguiu fazer essa representatividade. Em suma, hoje, então, vice-prefeito, o senhor atua de que maneira, é, nesse complemento aí de seu mandato? É, infelizmente, Rodolfo, o Olinda é carente de deputados estaduais, aquele que você diz que realmente é olindense, que aporta recurso, né, emendas parlamentares para o município. Claro, tem alguns deputados, né, que se sensibilizam com o município e aportam algum tipo de recurso aqui. Mas a gente não tem um deputado, né, que eles dizem, ó, esse deputado é, evidentemente, olindense. Esse aqui é da raiz. A gente, infelizmente, não tem um deputado estadual para dizer que é nosso aqui de Olinda. Mas nosso trabalho, ele vem, né, auxiliando a população. A gente sempre veio trabalhar. Desde 2017, eu vim como vice-atuante. Tanto é que o próprio prefeito falava isso, né, que eu era o vice-atuante, que era o vice que todo mundo queria ter, que era um vice que trabalhava com a população. Eu atendia na sala dele, ele atendia na minha sala. Então, isso, a gente tinha essa parceria, né? Algumas reuniões importantes e atração de empresas. Essas empresas que estão vindo hoje pra cá, Açaí, Novo Atacarejo e outras empresas que, o Grupo Mateus, né? Eu participei ativamente dessa, dessas reuniões, dessas articulações. Então, infelizmente... O senhor reivindica também um mérito seu como atuação. Também, também, claro. A gente, eu fui presidente do comitê gestor, não é, por vários anos. Eu fui, me tiraram agora, no começo do 2023. Mas eu sempre fui presidente do comitê gestor, as maiores decisões do município passavam pelo meu gabinete. Então, a população realmente é que sofre, né, com esse tipo de retaliação, esse tipo de perseguição política que está tendo aqui no município de Olinda. Só se sente traído a palavra, o sentimento é esse, hein? Sim, Otor, esse é o sentimento de traição. O protesto sempre um fiel, sempre leal com o projeto político, com o projeto político da cidade de Olinda e, de repente, de uma hora pra outra, por questões familiares, né? Você sabe que Olinda não aceita mais as oligarquias, né? Olinda não tem. Olinda é uma cidade muito peculiar. A gente tem aqui muito pensador, muita gente. A população de Olinda é uma população muito especial. Então, a gente não aceita mais oligarquias, passar de pai pra filho, de neto, irmão, de avô, de sobrinho, esposa de sobrinho. Então, isso a gente não aceita aqui na cidade de Olinda. E eu falo isso com propriedade, porque eu sou olindense, sou da gema, né, como falo. Nasci no tricentenário e minha primeira casa foi na polêmica Avenida Presidente Kennedy, que até hoje a gente sofre com os alagamentos, né? Foi feita uma obra de reestruturação que, ao meu ver, não foi feita lá contente, não foi feito de forma correta. Por isso que os alagamentos são constantes no período de inverno. A gente vê também, você pega lá do Varadouro até o Xambá, você vai ver que a pista é muito irregular, muito irregular. Então, isso é um problema crônico que tem que ser resolvido. Claro, foi tirado as paradas do meio, que causavam muito acidente, isso já foi um ganho muito grande, mas a obra ficou aquém do que a gente esperava, que a população olindense esperava. Pra você que tá chegando agora, a audiência no rádio é rotativa e tá nos acompanhando nas emissoras de rádio parceiras, também nas redes sociais, no canal do YouTube. Eu estou conversando com o vice-prefeito da cidade de Olinda, Márcio Botelho, que hoje se encontra no PP e vem fazendo alguns esclarecimentos importantes pra gente, visando naturalmente o seu nome de uma pré-candidatura no próximo ano para a cidade. Agora, vice-prefeito, também quando ocorre isso, esse fato que o senhor tá colocando aqui agora, sai o vice-prefeito, rompe com a gestão atual, a gente tenta entender como é que ocorre. Por exemplo, Camaragibe também vive essa mesma realidade. Agora há pouco, o vice-prefeito se colocou não mais no governo. Ilha de Tamaracá, não agora, mas já faz acho que uns dois, três meses também. E alguns outros municípios podem também seguir esse caminho, inclusive faz parte do processo democrático que nós vivemos. Muitas perguntas eu vi quando a gente fez o anúncio da entrevista, uma pergunta muito comum era, e aí por isso que eu fiz o contexto de outros vice-prefeitos, porque só agora, que o senhor já se coloca como no mais base do governo, começar a olhar e enxergar, o senhor acabou apontando aí alguns problemas, outros que existem na cidade, porque que não antes eles não eram mais intensos na questão da fiscalização e da cobrança, e aí complemento até. O que é que o senhor coloca aí como algo principal que precisa ser de fato sanado na cidade? Primeiro a gente tem que ter uma responsabilidade com o erário público, não é? O dele não é meu, não é seu, não é da... O dele é da população. Então a gente tem que ter um cuidado com quem investe, a gente tem que ter um cuidado com as pessoas que a gente coloca para trabalhar, as pessoas que nos representam aí naquele momento. Então a gente tem algumas propostas, né? De revisão, a própria avenida Getúlio Vargas. É uma realidade, não é? Aqui próximo a gente. Então está se programando agora aqui um binário que vai... que vai dar praça 12, não é? Até ali, meados do... até o Antigo, até o Pato Rodas. Então é um binário que não foi conversado diretamente com a população. Não teve um aspecto de diálogo com o usuário de transporte público. Então isso vai... Eu, no meu ver, eu fui voto vencido pelo comitê gestor. Tem alguns pontos que a gente deveria ter debatido mais, chamado a população, a CDL, que é uma instituição muito importante aqui. A gente sabe que a Getúlio Vargas lá é uma avenida eminentemente comercial. Tem muito comércio lá. A gente é o segundo maior polo médico de Pernambuco. A gente tem lá comerciantes, lá comércio. A economia da Olinda gera sobre serviço e comércio. Então era um debate que deveria ser sido mais acirrado, um debate que deveria trazer a população para que elas pudessem realmente participar desse projeto. Isso é um projeto muito importante e vai se gastar muito dinheiro. Está em torno de R$ 55 milhões. Essa obra da Getúlio Vargas. Omar Márcio, como é que fica, então, desse ponto de vista de cargos? Você falou agora há pouco, até citou, que o fato das pessoas terem seus amigos, estavam aí na gestão com cargos comissionados, que é algo legal, permitido ter para a atividade da gestão do mandato. No seu gabinete também, não sei se o senhor acumulava secretaria ou se o senhor não acumulava secretaria, não era? Cargo de secretário também. Não, estranhamente, Rodolfo. Eu nunca assumi uma secretaria. Realmente, eu não me disse. Deixa eu só concluir. Deixa eu só complementar. Porque vai ter a relação do cargo. E é normal, alguns vice-prefeitos também acumulam, de repente, uma secretaria e tal. Então, acumularia mais cargos. A gente fala no termo acomodar os seus cargos. Aqui numa secretaria ou outra. Hoje, o senhor não tem nenhuma indicação no seu gabinete? É só o senhor, o senhor e Deus? É só isso? Na realidade, são duas pessoas, uma de manhã e uma de noite, uma de tarde, para não fechar o gabinete. Porque, legalmente, eu tenho o direito, o vice-prefeito da cidade de Almeida tem direito ao seu gabinete. Um gabinete estruturado, um gabinete que venha para ajudar a população. E as pessoas que estavam lá eram as pessoas que trabalhavam. Não era fictício. Então, eu exigia bastante dos carros comissionais do meu gabinete que prestasse o seu horário lá, religiosamente. E, inclusive, entramos agora na primeira vara da Fazenda Pública com mandato de segurança para restabelecer o nosso gabinete, que é criado por lei. Então, arbitrariamente, não sei por qual motivo, o prefeito tirou a maioria dos meus carros, deixando apenas duas pessoas, uma de manhã e outra tarde. Então, isso atrapalha um trabalho, isso atrapalha o trabalho e o desenvolvimento do gabinete. Então, a intenção, até agora, a gente não sei qual foi. Mas, infelizmente, como eu lhe falei anteriormente, não é porque são meios amigos, são pessoas que trabalham no gabinete ajudando a população e ajudando o desenvolvimento do palácio. Bom, o senhor hoje é PP. O PP não é base, hoje, no governo Lupécio, correto? Inclusive, se colocando aí como seu nome pré-candidato, nessa construção, nesse menos de um ano. Estamos há 11 meses aí do próximo pleito. E aí, o que é que o senhor vislumbra? Porque a cidade de Olinda passa a ter aí outros nomes, inclusive com candidatos. Há possibilidade, de repente, de alguém do Legislativo Municipal ser candidato. Há outros nomes, inclusive, de uma possível candidatura da ex-prefeita, hoje ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciano Santos. Enfim, é todo um processo natural que existe. O senhor vê esse como um bom momento, inclusive tendo outro nome indicado pela gestão para a disputa? O que é que o senhor vislumbra aí de eleição em Olinda? É, Rodolfo. Na realidade, esse é o momento que a gente discutir a cidade. Que vem as candidaturas, né? Se for as candidaturas sólidas, estão postando alguns nomes aí na política olindense. Isso é salutar, isso é um espaço democrático. Para a gente realmente discutir esse momento. Então, que venham os candidatos, né? E quem vai vencer, é claro, quem vai convencer a população que eles tiverem as melhores propostas para o município. A gente está bem aberto para escutar. Já tivemos algumas pessoas, alguns pré-candidatos, a gente conversa bastante. Então, esse é o momento que a gente construiu. Construir uma identidade, construir o que é melhor para o município de Olinda. Então, é muito salutar que venham algumas candidaturas. E, provavelmente, que vai ter algumas, né? Passando de seis candidaturas aqui na cidade. E aí, naturalmente, o senhor não abre mão da majoritária ao senhor como o nome de candidato. Porque, é claro, vai se discutir, ainda vai puxar o nome para quem é vice, isso, aquilo, outro. Mas o senhor não abre mão de ser o candidato a prefeito. É, Rodolfo. Infelizmente, eu não posso ser vice novamente. Já fui vice pela segunda vez. Então, esse é um processo que a gente vem discutindo, vem conversando com a população. Todos os dias, a gente está nas comunidades, ouvindo a população. A gente está ouvindo o anseio de mudança. Realmente, a gente está num processo muito ruim aqui na cidade de Olinda. Essa segunda gestão, ela está destino a desejar. Infelizmente, quem sofre é a população. E que venham novas candidaturas para a gente conversar, para a gente ter abertura para novos diálogos. Só para a gente concluir, Márcio, o senhor tem contato com o prefeito? O senhor tem contato com os secretários? Eu quero saber de relação mesmo, clima. O senhor consegue? O prefeito é oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Com os secretários, eu fui proibido de me aproximar dos secretários. O secretário, hoje, que tiver contato comigo, corre o risco de ser exonerado. Então, isso é ruim para a população, isso é ruim para uma relação que sempre foi boa. Então, esse tipo de perseguição, esse tipo de ditadura mesmo, vamos falar assim, uma ditadura branca, isso não é bom, isso é ruim. Eu me sinto, às vezes, até constrangido de chegar numa secretaria e fazer algum pedido. Porque eu sei que o secretário, ele dificilmente vai atender um pedido meu. Câmara, relação com Câmara, para a base governista dos vereadores. Não, boa, né? A Câmara, a gente tem um bom relacionamento, né? Graças a Deus, a gente transita bem na Câmara, tanto na oposição, como na situação. E a gente tem esse... essa abertura, né? E outra coisa, um ponto importante, são os salários, né? Os salários dos cargos comissionados. E desde o começo da gestão, do 2017, nunca foi atrasado, nenhum dia foi atrasado. Sempre se pagou no mês, no mês de exercício. Então, no mês de janeiro, pagava em janeiro. No mês de março, pagava em março. Nunca passou para o mês subsequente. E esse mês agora, né? Estranhamente, a gente foi pego de surpresa, todos os cargos comissionados foram pego de surpresa e vai receber seu salário até o dia 10, né? Até o dia 10 do mês agora de novembro. Então, isso é ruim, porque tem muito trabalhador, muito pai de família, mãe de família, que depende daquele salário para pagar um aluguel, para pagar um plano de saúde. Então, isso é ruim. Principalmente agora, né? Próximo ao final de ano, que tem Natal, Ano Novo, as pessoas começam a se programar. Fora isso, teve agora perto de mil demissões nos cargos terceirizados. Também isso deixou bastante temerário, né? A prestação de serviço público aqui no município. Me perdoe, me perdoe, vice-prefeito. Realmente, o senhor foi quem trouxe isso à luz do público. Aconteceu mesmo porque chegou o rumor de não, só o Márcio que disse isso. Ninguém mais, foi todo mundo no embalo de Márcio. Foi mesmo? É verdade, vice-prefeito? É verdade. Isso você pode, as pessoas podem se manifestar. Algumas ainda têm esperança de voltar, não é? E o mais grave ainda, Rodolfo, o aviso prévio foi no dia 2 de outubro. As pessoas, os trabalhadores só souberam no dia 31 para no dia 1º ser exonerado. E ainda lá, quando eles assinaram o aviso prévio, tinha lá que tinha a carga reduzida de trabalho. Eles foram pegos de surpresa, trabalharam normalmente. Então, era bom. Não sei o que estava acontecendo, né? O que sempre passou na cabeça foi o especialista que orientou o prefeito a fazer, tomar uma atitude dessa. Então, temerária para a população. Bom, vice-prefeito, eu agradeço pela atenção, por ter se colocado aqui. Nós estamos à disposição também. O espaço fica garantido caso o gestor, alguém que o represente queira colocar aqui alguns assuntos. Afinal de contas, citamos por várias vezes. E, no mais, vou deixar aí um tempinho a mais, caso considere algo importante que a gente acabou não pontuando aqui. Fique à vontade. Claro, eu quero aqui deixar meus agradecimentos, né? Quero dizer também que estamos aqui à disposição. Nosso gabinete está à disposição da população de Olinda. A gente tem um gabinete lá, um gabinete atuante, que hoje nossos feridos estão sendo através de ofício, né? Para o gestor público, para as secretarias, porque o contato pessoal a gente perdeu. Mas a população, fique certo, tem um vice-prefeito. O vice-prefeito foi eleito pelo povo, e continuarei trabalhando, se Deus quiser, para ajudar minha gente, meu povo e a cidade, que eu tenho muito carinho, e a cidade de Olinda. Vice-prefeito Márcio Botelho, vice-prefeito da cidade de Olinda, o nosso entrevistado de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Pronto. A nossa entrevista fica disponível, completa, no canal do YouTube do Portal de Prefeitura, e depois também nós vamos desdobrar com o nosso Instagram. E aí E aí E aí Obrigado.